Segundo! 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 É! Bom, Maria! Para você, Floresta! Um beijafor! Que conhecerá o amor! Numa noite fria de outubro E as folhas caídas do chão A estação que não me corra E a flor conhece o beija-flor E ele me apresenta o amor E diz que o frio é uma fase E a terra flor mais linda do jardim E a única que suportou Ele é se conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de beija-flor E beijou e depois voou Pra longe de paz Pra longe de paz Saudade de beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu o domingo É o dor e a dor do sorriso Essa é uma velha história De um flor e beija-flor Que conhecerá o amor Numa noite fria de outubro E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor É a flor, conheço, deixa a flor E ele me apresenta a flor E diz que o frio é uma fase ruim E a mera flor mais brinda no jardim E a lúdia que soportou Merece conhecer amor e todo ser valor Ai, que saudade de um beijo a flor E me deixou depois doar Pra longe de nós Pra longe de nós Estou escrevendo essa carta Meus produtos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Estava saindo algum demor E uma coisa que mudeu Despertou e eu não fornei Que não pude muito de volta Quando você lê eu vou estar de longe Não me julgue tão covarde Só não quis lhe ver chorar Perdão, amigas, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Mas como eu vou deixar pra sempre aquela carta Se eu já tenho amor Se eu já tenho amor Se eu já virei em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Estou sozinha Estava sozinha Não vou mais Ele fofinou no abraço e começou a chorar E com as lágrimas as palavras que eu me louvou como pernas E ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas com peixão Lembrou que já sabia, mas se ria, veio pro ar Como eu poderia dar a ela nessa casa? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já me levar